Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim voar num dirigível. Vamos ver como é que é. Antes de fazer o voo com o dirigível, eu vim aqui na fábrica para mostrar um pouquinho como é que é feita essa aeronave. Logo aqui tem essa estrutura tubular, que é o que compõe a gôndola, a estrutura da gôndola. E ela é toda revestida de fibra de vidro. Assim como um avião ou como um helicóptero, o dirigível é manobrável, então ele tem que ter as superfícies de comando. E esses aqui são os gabaritos para poder fazer a superfície de comando que vai atrás do dirigível. Todo o envelope é fabricado aqui dentro dessa sala. E ela não é qualquer sala, é uma sala toda vedada para evitar contato com impurezas da parte externa. Esse isolamento acontece porque a solda que é feita no envelope, para grudar uma parte na outra, ela não pode ter nenhum tipo de impureza que pode acarretar em algum tipo de defeito. Existe um controle tão forte aqui dessa contaminação, que a gente é até obrigado a colocar esse avental, proteger o cabelo e também, no caso aqui eu estou de meia, tirei o sapato, mas colocar uma proteção para os pés. Eu vim de bermuda gravar porque está um calor infernal lá fora, mas aqui está fresquinho, então por isso que eu fiquei assim. A fabricação do envelope, daquele balão, ela é feita com vários tipos de tecidos. Então aqui tem alguns tecidos que eles usam. Aqui está um envelope bem menor, mais ou menos 10 vezes menor do que o dirigível que eu vou voar daqui a pouco, que eles usam para testes. Mas dá para ver como é que é a solda que eu falei. Essa aqui é a mesa de corte. Como a gente está falando de um dirigível, tudo é muito grande. Então essa mesa de corte tem 50 metros de comprimento que vai cortando essas peças. Pode parecer estranho que não tem ninguém trabalhando aqui, mas na verdade para operar uma mesa de corte desse tamanho, basta uma pessoa operando esse computador. Não tem uma linha de produção fazendo vários dirigíveis aqui, porque essa aeronave ainda está em fase de certificação. Afinal de contas, é um projeto de 2015, que para o mercado aeronáutico de 2015 até agora, a gente está em 2018, é pouquíssimo tempo para você certificar um projeto e fazer com que ele ganhe os céus e comece a voar de fase. Aqui nessa área é feita a última etapa de montagem do envelope, que é a solda. Assim como a mesa de corte, essa máquina de solda, ela também tem mais ou menos os 50 metros. Ela corre num trilho e ela vai efetuando a solda dos tecidos que vêm cortados daquela máquina. Aqui é a última etapa de fabricação. Na verdade, eu quis dar uma passada bem breve aqui de como é que é feito um dirigível, mas o que eu quero fazer mesmo é voar. Aqui a gente está na área, então, de onde eles operam realmente o dirigível e aonde tem o hangar, que eles montam ele no processo final de fabricação. Depois que ele está pronto, eles inflam com o hélio. Uma coisa interessante que eu não sabia é que esse hélio, ele não é inflado e desinflado. Uma vez que ele é inflado, ele é mantido assim e ele vai perdendo um pouco desse gás, então eles só vão mantendo a quantidade ideal de gás, mas ele nunca vai ser murchado que nem um balão de ar quente, por exemplo. Nessa área, ele fica preso ao que eles chamam de mastro. Esse mastro tem uma conexão lá em cima na ponta do dirigível e ele fica grudado aqui o tempo inteiro. Ele não volta para o hangar, né? Dificilmente ele vai voltar. Ele vai voltar só para uma eventual manutenção. Agora, você pode perguntar por que ele não é preso, para ele não ficar voando com o vento aqui. Na verdade, é proposital, porque olha o tamanho da área que tem esse balão. Imagina se você prender ele e esse vento fica o tempo todo batendo ali, tentando arrastar e ele não arrasta. Você pode até danificar o dirigível por conta desse vento batendo e ele sofrendo essa resistência. E aí, Charles? E aí, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, Lucio. Tranquilo. Esse aqui é o Charles. O Charles, ele é comandante aqui do dirigível. Charles, eu queria que você me explicasse um pouquinho como que funciona a operação. Porque eu já vi que tem um monte de gente aqui envolvida nessa operação. Isso. São, então, de 13 pessoas. Essas pessoas são responsáveis pelo direcionamento do dirigível no solo quando ele está fora do mastro. Agora ele está travado no mastro. Então, ele não precisa de pessoas aqui, só uma, para tomar conta da situação estática dele. Checar o dirigível, pressão, temperatura, ventos. Essa tracação no mastro é uma manobra muito mais fácil do que você entrar e sair do hangar. Para entrar e sair do hangar, eu preciso de um vento muito calmo ou zero. Só que você deixar ele no tempo direto, não danifica isso? Não. Ele tem uma camada de proteção contra os raios UVA, UVB, etc. E o tempo do envelope no sol, no sol, chuva, etc., são 10 anos. Agora ele está preso, a gente vai voar. Como é que funciona essa parte de sair daqui, decolar, voltar, pousar? Quando eu vou voar, fazer um voo local, vai uma pessoa em cima para destravar. E quando estiver tudo pronto para sair do mastro, ele é destravado. E a gente faz o pushback e vai até o local da decolagem. Entendi. O pushback, inclusive, é o mesmo nome do avião. Só que não é um trator que empurra para trás. São pessoas. Então o dirigível maior pode ser feito com tratores. Eu já entendi como é que é essa parte, mas acho que o dia não pode ser completo se a gente não subir no dirigível e ver como é que é. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Choles, queria que você me explicasse um pouquinho quais são as diferenças de operação. A velocidade é muito baixa, mas os controles são um pouco diferentes. São muito mais lentos do que o do avião. Ele reage muito à condição de vento, né? Normalmente, a risco é alterá-lo. É assim, sempre na direção do vento. Eu estou notando que o seu curso de comando, ele é bem amplo, né? Bem amplo, né? Porque o comando dele, como eu já disse, ele tem um retardo. Então eu vou até onde eu sinto que ele começa a atuar e vou diminuindo a atuação. Ah, entendi. Você tem que, então, meio que prever um pouco como é que ele vai se comportar. É. Para você pilotar um dirigível como esse, você tem que fazer... É uma habilitação completamente diferente. E isso já existe aqui no Brasil para você se habilitar para pilotar um dirigível? Isso vai existir agora com o airship do Brasil. Certo. Nós estamos em processo junto ao ANAC para a homologação dos cursos e do instrutor, no caso que sou inserido, no começo, né? Hoje tem mais pilotos de dirigível aqui no Brasil. Pilotos atuais, né? Com a carteira atual, eu sou o único. Antigamente, nós voávamos o outro dirigível. Nós éramos em quatro pilotos. Esse dos mais antigos, você está dizendo daquele que todo mundo conhece em São Paulo e no Rio, que era o da Goodyear, né? Exatamente isso. Me passa a impressão de você estar mais tranquilo, que dá para curtir um pouco mais esse voo. É real isso? É, é real. Porque, primeiro, por causa da velocidade, né? Você consegue até acenar para as pessoas. Ele é uma aeronave até para você voar um pouco mais baixo também, né? Faz muito sentido você ir muito alto com ele? Não, não, não faz. Na realidade, faz algum sentido quando você está deslocando. Tá. E aí você dá uma estudada nos ventos, nos vários níveis, e como a velocidade é muito baixa, a gente tem que contar com os ventos também. Até 3 mil pés de altura, mais ou menos, a gente vai vendo. Às vezes tem uma variação do vento que me permite andar mais rápido ou mais lento. É engraçado que eu estou vendo aqui, eu já vou ir de trike, que é uma aeronave lenta, e eu via marcando ali a 45 nós, eu já achava devagar. Aqui está marcando 27. Essa configuração, ele é para, eu estou vendo aqui, se não tem co-piloto, então é só o piloto, né? Mais cinco passageiros. Tem comando, mais cinco passageiros ali, então. Exatamente. De carga útil, então, seria quanto? Em torno de mil quilos. Só que isso aí a gente atinge ao nível do margem, de mil a mil e trezentos quilos. O que mantém essa forma dele aqui? Essa forma é mantida com a pressão, então aqui eu tenho controle de pressão. Mas eu tenho três controles. Esse central é do envelope como um todo. E esses dois controles são dois balonés, que a gente chama. São dois invólucros cheios de ar. Isso daí é o quê? É para compensar a pressão, de alguma forma? Isso, isso aí é o eixo de ar ou esvazio e mantenho a pressão. Eu acho que, desde a década de 30, existe um certo preconceito em relação ao dirigível. Caso do acidente do Hinderberg, que muita gente conhece. Temos insegurança falando disso. Claro que aquilo que existia naquela época não tem nada a ver com o que existe hoje, até por conta do que vai dentro do envelope. Isso mesmo. Naquele momento era hidrogênio. Isso, que é um gás altamente inflamável. E ele em estado líquido, inclusive, é combustível de foguete. Isso. E aqui a gente está voando com o hélio, que é o contrário. Como é que fica essa questão de segurança? Isso pode rasgar? Tem alguma possibilidade disso aqui cair de alguma forma? Como é que funciona isso? Assim, a pressão que tem lá dentro, que é o que dá a forma dele, ela é mantida para a pressão de ar que eu coloco lá dentro. Então é uma pressão muito pequena em relação à pressão atmosférica. Então, se houver um furo, por exemplo, no envelope, não faz nem cóssega. Se houver um rasgo aí de até uns 50 centímetros, dependendo de onde ele rasga, até uns 50 centímetros eu consigo retornar lá para onde a gente está, pausar com a maior tranquilidade. E é uma nave muito mais segura do que um avião. Então, por exemplo, se ralhar o motor aqui agora, eu continuo flutuando. Como eu estou um pouco mais pesado do que o ar, eu vou procurar um local para pouso, mas de repente, de repente da minha situação estática, o vento está soprando lá para o hangar, eu consigo pousar lá para o hangar. E aqui fica mais gostoso ainda, porque praticamente eliminou o motor. Isso. E dá até para tirar aqui o fone. Só para sentir um pouquinho como é que é. Claro que ele não chegou a desligar o motor, mas está em idle, né? Está enquanto em marcha lenta total. É uma aeronave ideal para você realmente curtir. Acho que é por isso que um dos propósitos dela é fazer voo panorâmico, né? Então é uma cabine que cabe em 5 passageiros, né? Mas é bem amplo. Não tem mais assentos por culpa de peso. Esse aqui é um dirigível intermediário. O nosso objetivo é um dirigível de carga. Ou seja, é um dirigível bem maior do que esse aqui, com capacidade variada, podendo chegar a 30 ou mais toneladas. Fala agora para o pessoal piloto de avião, inclusive helicóptero. E ambas aeronaves estolam. Essa aeronave estola? Não. Não? Não estou. Porque você não está sustentando nada, né? Na realidade, ela tem pequeno stall, mas ele é quase imperceptível. Porque tem esses 10 a 15% da sustentação que é dada pelo envelope. Então quando você está vai diminuindo a velocidade, tem uma hora que você perde um pouco mais de sustentação que é quando o envelope estola. A outra coisa que eu notei é que a turbulência, ela é baixíssima, né? Porque nesse horário do dia, nessa formação aqui, num avião a gente estaria chacoalhando bastante, né? E aqui você não chacoalha nada. Não, aqui é bem tranquilo. Fica mais ao vento, assim. É, o que acontece é que de vez em quando você pega uma térmica, levanta o barilho. Você segue as mesmas regras de voo de outras aeronaves? Ou seja, você pode... Que tipo de espaço aéreo você pode voar com ele? Você voaria no mesmo corredor de avião helicóptero? Como é que acontece? Por enquanto, é grande voo visual. Então a gente segue as mesmas regras de aeronave. Você começou na aviação no dirigível ou você é piloto de outras aeronaves também? Não, eu fui da FAB, eu fui piloto de caça. Ah, tá. Aí quando, depois de sair da FAB, eu fui convidado pra voar o dirigível que alguns amigos meus da FAB já estavam voando. No caso de um avião, todo mundo sabe pra você fazer o pouso ser a linha, faz o circuito, a linha com a pista e pausa. Os helicópteros, a mesma coisa com o heliponto. Dirigível. Tem que aliar com o vento, tá vendo a direção da piruta? Tem uma amarelinha pequena ali. Aí o pessoal, você tá vendo? O pessoal tá se deslocando, eles fazem um V de acordo com o vento de superfície. Então a ponta do V aponta pra direção do vento. Então eu tenho que aproximar pra dentro desse V. Da mesma forma que na saída foi feito o pushback, você vai chegar ali, aí eles vão pegar o dirigível e vão trazer pro máximo na mão. Isso. Porque como ele é mais leve do que o ar, eu não tenho tração no solo. Agora nós estamos parados só descendo com 100 pés por minuto. Legal, é uma operação muito interessante, muito diferente do que eu já tinha visto. Já vi de fora várias vezes o dirigível, inclusive lá no Campo de Marte, o da Goodyear. Mas acompanhar aqui de dentro a primeira vez é realmente diferente. É uma aviação à parte. Cara, obrigado pelo voo. De nada, foi um prazer. Foi ótimo, adorei. Uma experiência fantástica. Ótimo, que bom. É uma sensação incrível voar com um dirigível desse aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece também de dar o seu like e comentar se você já teve a oportunidade de ver um dirigível de perto ou até voar num dirigível. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!